Música Garantir assentos especiais para pessoas com obesidade mórbida nos serviços de transporte fluvial intermunicipal no Amazonas é o que prevê uma proposta em tramitação aqui na Leã. O texto da matéria estabelece que serão disponibilizados 3% do total de assentos disponíveis nas embarcações para atender as pessoas com obesidade mórbida, desde que o bilhete de passagem seja adquirido com antecedência de 48 horas do horário programado para a viagem. O projeto prevê ainda a proibição de cobrar de pessoas obesas valores adicionais por passagens de transporte fluvial intermunicipal. O autor da matéria, deputado Tiago Abraim, explica que em voos, os passageiros com obesidade mórbida que exigem a ocupação de mais de um assento da aeronave tem que adquirir dois bilhetes de passagem, sob pena de serem convidados a desembarcar caso não consigam ocupar apenas uma poltrona. O deputado descreveu a situação como absurda, além de ser um desrespeito ao consumidor que sofre com a doença crônica. Tiago Abraim afirmou que é necessário evitar que esse tipo de situação ocorra nas embarcações, além de garantir que a população amazonense, que utiliza muito o transporte fluvial, tenha seu direito de ir e vir assegurado. O projeto prevê multa em valor equivalente a até 10 vezes o valor da passagem, em caso de descumprimento da legislação. O PL está em análise nas comissões permanentes da casa.